25 de manhã, sou acordado com o aviso que há tropas na rua e eu não acredito, tu gostas sempre de brincar, é gente bem que gostava, mas não é verdade, é pá, é, é, ah, ouve o Rádio Clube Português, porque eles estão a dar notícias no Rádio Clube Português, e eu ouvi e fiz, é pá, isto é verdade, com alegria enorme, mas ao mesmo tempo com receio, porque apesar de tudo aquilo poderia dar para o torto. Mas, felizmente não deu, dizem pá, pá, a gente não ia para a rua, mas eu não, mas eu vou, mas eu vou, porque tenho que ir, porque sou médico, tenho que estar no hospital, posso ser preciso. Nesse dia a gente esperava naturalmente que houvesse mortos e feridos e feridos e mortos, e na realidade, digamos, o dia, apesar de tudo, a gente todos com ansiedade enorme, o que é que se vai passar, o que é que não se vai passar, mas na realidade, o dia 25 propriamente dito, só à noite é que apareceram feridos daquela tentativa que a PIDE, quando foi, quando houve ali uma tentativa do povo de ir até à PIDE, os PIDE dispararam, não sei se se lembra disso, houve quatro mortos e uma data de feridos. E foi durante essa noite que apareceram gente vinda de consequência desses feridos. Pior foi o dia seguinte, dia 26. O dia 26 é que começam a aparecer uma data de pessoas que vem, eu lembro-me perfeitamente de um tipo que foi, que era suspeito de ser informador da PIDE, que já tinha levado uma data de tabefes da população civil, que vinha maltratado, e quem o trazia era os militares, os soldados, não sei de que grupo é que eram, mas foram entregar ao Hospital São José para ser tratado. Todo o 26 de Abril, digamos assim, ali no Banco de Urgência, era sempre chegada de tipos que tinham levado na cara, ou que vinham em mau estado, porque começaram naturalmente as denúncias que fulano é informador, fulano é informador, fulano é informador, e nós tivemos que os receber todos e estávamos ali para o que desse e viesse. Eu era muito ligado à extrema-esquerda, mas enfim, só eram tempos loucos, a organizar o, digamos, o epicentro da crise de 64. É uma coisa que pouca gente fala, que é da crise de 64 que tem a sua, e foi mais, ela teve um grande significado em Coimbra, menos no resto das outras universidades, mas em Coimbra assim foi. E estou com eles, e faço aquilo, faço, a gente tenta pôr uma greve de estudantes no ar, etc, tudo isso. E conseguimos, não talvez com a dimensão, obviamente, nacional, que teve a greve de 61 e depois a de 69, a crise de 69, não é? A que eu já não posso assistir porque estou na guerra, entretanto, mas essa teve o seu significado. Isso tudo, e continuei na oposição, e com os movimentos da oposição de Coimbra, dos estudantes de Coimbra, e naturalmente, naturalmente, que a PIDE não perdoavam. Depois da AGS, não era a Direção-Geral de Saúde, era a Direção-Geral de Segurança, não perdoava, e quando chegou, vão-me a castigar e proibiram-me. É uma sensação estranha, a gente querer fazer a nossa vida, acredito que para além da opressão e tudo isso, acima de tudo a gente se sente desamparados, quer dizer, e agora, como é que é?